Ricardinho na cobrança, coloca a bola dentro da área, com o Gaglielmo e Café, gol! Gol! Correia cobrou, colocou a bola dentro da área, Romulo faz o desvio, a bola fica fácil para o atacante cabecear e o gol sai. Gol! Do Capivariano! Olha o Mário com a bola, levou até a linha de fundo, cruzamento, foi para o cabeceio! Gol! 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 Afasta, tira o perigo dali, tentava a saída, o Orlando Júnior perdeu a bola, já retomou o Emerson, faz a batida! A bola vem pelo meio, linda, enfiada de bola, bom passe, trazendo por dentro o Orlando Júnior na batida de pês! Vem levantamento, bola na primeira trave, o desvio de... A bola ali o Guizão, na bola! Olha o Igor, o primeiro já ficou, bateu, ela sobrou, pintou, pintou! Gol! Lá vai ele, Rogério, levantou, na marca do pênalti, o toque da trave, gol! Gol! Não teve jeito, guardou, guardou. Olha essa bola, olha o gol! Gol! O Batatás tem oportunidade, a posição é boa, se ele driblar vai levar perigo, olha o cruzamento, quem sabe agora, olha o gol! Gol! Que vai se desdobrando em campo, olha o levantamento no segundo pau, subiu o gol! 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 Olha a bola, bola levantada para a área, cruzamento, a bola ficou reclamando, toque de mão e o árbitro marca a pênalti! Vai lá, Tanque, perna esquerda, quem sabe o primeiro gol na partida, parou, fez firula, bateu para fora! Irlanda do Reino Unido, aí vem a equipe do Barretos, Harrison, perna esquerda! Equipe do Comércio Celso, será que vai pintar o primeiro gol? Vem perna direita! Que pancada! Defesaça do goleiro Willian! Tudo bem, então o que resta do Rio Preto é tentar nessa bola parada! Lucas Piauí de cabeça! Gol! Intervalo não conta, vem o Hadley! Boa bola do Hadley para o Branquinho, toque para o gol! 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 Gol!